É uma entrada em grande para Emily Blunt num dos papéis mais icónicos da Walt Disney que até deu o Oscar a Julie Andrews em 1965. Mary Poppins voltou. Estas são as primeiras imagens. O resto da magia chega aos cinemas por altura do Natal. Tudo é possível. Even o impossível. Off we go.